Conectados, acaba de sair do forno e olha o que eu tenho em mãos, Moto G9 Plus. Lançamento do dia da Motorola que chega junto com o Moto E7 Plus e com o Moto G9 Play. A ficha técnica, preço, disponibilidade dos três produtos já está lá no nosso site, no Mundo Conectado, e o link está na descrição. Esse vídeo é o unboxing do Moto G9 Plus e minhas primeiras impressões. Ele tem uma grande evolução em relação ao Moto G8 Plus, ele melhora processador, ele memória tela, que é muito maior, bateria, autonomia, velocidade de carregamento, as câmeras, enfim. Ele dá um salto de categoria comparado à geração anterior e é isso que eu vou trazer nesse vídeo. Então fiquem ligados que logo depois da vinheta tem o unboxing do Moto G9 Plus. E eu vou começar mostrando a caixa desse produto, eu vou botar aqui, vou falar um pouco da caixa em si e vou abrir e mostrar para vocês. Na frente, logo da Motorola, Moto G9 Plus, aqui do lado de novo, logo da Motorola. Aqui podem ver que eu já abri o lacre, claro, eu já fiz uma configuração prévia, botei alguns apps para trazer mais, umas informações mais detalhadas para vocês. Na parte de trás, a gente tem aqui sim, quad câmera com sensor de 64 megapixels. Essa é a câmera principal do Moto G9 Plus, que tem Night Vision, que é o modo noturno da Motorola, que está presente nesses três produtos lançados hoje. Dias de duração da bateria, mais carregamento turbo power, eles estão dizendo que bateria de 5.000 mAh aqui com carregamento de 30 watts e que, em teoria, daria para dois dias, pelo menos, desempenho extremamente rápido, afinal ele vem com Snapdragon 730G. E quem não sabe, o Snapdragon 730G é a linha gamer. Então não é só ganho de desempenho, não. É principalmente um overclocking de fábrica na GPU para entregar maior velocidade de renderização e principalmente na parte de 3D. Mas também tem otimizações no wireless para trazer menos latência em jogo e também, por último, HDR Gaming, que ajuda também na qualidade da imagem. Alguns jogos já começam a implementar isso. São as novidades aqui do Moto G9 Plus. Um pouco do spoiler já está aqui na capa. Aqui algumas informações do fabricante. Aqui o que vem no produto, que está aqui em cima. E algumas detalhes, como aqui, por exemplo, 128GB de armazenamento e a cor é ouro rosé. Eles também têm uma versão no azul índigo. Essas duas cores que chegam no Moto G9 Plus. E agora eu vou abrir. De cara, o telefone logo impressiona pelo tamanho da tela. Moto G8 Plus trazia uma tela de 6.4 polegadas. O Moto G9 Plus traz uma tela de 6.8 polegadas. Full HD Plus, 2400x1080 pixels, 20x9, uma boa pegada, uma boa proporção. É uma tela de cristal líquido LCD, porém não é uma tela IPS, é uma tela LTPS. Eu não vou entrar no Tecniques, mas para vocês que tenham uma noção, eles prometem mais brilho, contraste, um ângulo de visão melhor. Essa tela está no mercado há uns dois anos e agora começa a aparecer em alguns smartphones. Eu vou testar e ver se isso é de fato real. Então, uma tela bem balanceada de 6.8 polegadas é um primeiro grande salto em relação à versão anterior, à geração anterior dessa linha. Eu vou mostrar para vocês ele aqui do lado do S20 Ultra. Se liga no tamanho lado a lado. O S20 Ultra chega a ser menor, apesar da tela ser um pouquinho maior, de 6.8 polegadas. Vou mostrar aqui para a câmera de cima, fica mais fácil de vocês verem. É quase o mesmo tamanho, a questão é que o S20 Ultra, por ser um telefone premium, tem bordas menores do que o Moto G9 Plus. Bom, vou tirar aqui a peliculazinha já, já deu para você a película, que é as mesmas informações que tem atrás da caixa. Vou botar aqui e vou continuar abrindo a embalagem, mostrando o que tem dentro. Vamos ver aqui, primeiro dentro dessa caixinha eu tenho aqui, leia-me, manualzinho básico de uso dele do produto, informações legais de segurança, etc. E, enfim, mostrando aqui a gaveta dos cartões Nano SIM Card, que pode ser dois chips ou um chip e um micro SD. Então, ela é uma gaveta híbrida. E aqui a chavezinha para abrir a gaveta, está aqui. Vou botar isso tudo de lado. O que mais temos aqui? Um cabo USB tipo C para USB tipo C, que é o cabo para carregar. Vou mostrar para vocês. Beleza. O carregador em si, que está aqui, já aqui é escrito 30, que é de 30 watts. É um carregador turbocharger de 30 watts, USB tipo C, já no padrão brasileiro, selinho da Anatel, enfim. O que mais temos aqui? Um fone de ouvido intra-auricular, como vocês podem ver aqui, fonezinho de ouvido da Motorola, intra-auricular, com entrada P2. Isso mesmo, ele continua trazendo P2. Olha aqui, a entrada P2 no topo dele. E aqui tem algumas borrachinhas extras, que é justamente porque tem as pequenas, médias e grandes, dependendo do tamanho do ouvido do usuário. Então, são essas as coisas que vêm com ele. Eu vou tirar isso tudo daqui, vamos falar mais do telefone. Bom, como eu falei, ele é ouro rosê, mas olha só, protegendo a pintura ouro rosê dele, tem uma capinha aqui de silicone. Como vocês podem ver, é uma capinha de silicone, que já vem junto, já vem instalado e é legal, que protege. Olha aqui ele, bem bonitão. E ele é feito de polímero de vidro. Isso aqui não é plástico, é um estilo de plástico, é um polímero de vidro, é um plástico com fibra de vidro, para dar mais durabilidade. Ele marca bem os dedos, mas vocês podem ver, ele tem um design meio curvo aqui nessas áreas, justamente para dar uma pegada boa. Ele não escorrega muito, isso é legal. Eu vou deixar ele ligando aqui. Está ligando. Olha só. Vou mostrar um pouco aqui para a câmera de cima, o que ele tem. Atrás tem o logo bem no meio aqui, o logo da Motorola, e esse logo da Motorola está aqui, antes era também sensor biométrico para desbloqueio. Agora veio para o lado. Agora o sensor biométrico é no botão de ligar e desligar. Então aqui a gente tem um botão de volume, mais, menos, e aqui o botão de ligar, que também é o sensor biométrico, agora aqui no botão. Atrás, então, só temos o conjunto, o dominó de câmera, são quatro câmeras aqui nessa parte. As quatro câmeras têm uma câmera principal de 64 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels, uma macro de 2 megapixels e uma de sensor de profundidade também de 2 megapixels. Aí o flash aqui, que também serve como lanterna. Então são quatro câmeras. A principal, que é de 64 megapixels, abertura f1.8, as outras três, f2.2. Nessas quatro câmeras aqui, a gente, na principal, é a única que tem o night vision, que é o modo noturno, e ela também traz um esquema quad pixel, que ela une 4 pixels e faz um pixel maior de 1.6 micron, que capta mais luz em ambiente pouco iluminado. Dessa forma, você tem fotos com menos ruído e melhor qualidade quando a iluminação não é perfeita. Quando a iluminação é perfeita, uma foto até de 64 megapixels, beleza? Filma nessa câmera principal em 4K 30 frames. E aqui na parte de cima superior, vocês podem ver a câmera selfie posicionada. No Moto G8 Plus, ela é uma gota aqui em cima, na linha G-Power e no G8 normal. Eles já tinham arrumado isso e botado ali no canto, mudado essa posição. Esta aqui é uma câmera de 16 megapixels. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ela é uma câmera de 16 megapixels, que fica justamente aqui. E ela também é quad pixel, dessa forma você consegue capturar fotos de 4 megapixels com melhor iluminação e filma em Full HD. Então esse é o sistema de câmera. Terminando aqui a questão de design, já falei desse lado aqui, o botão Power e desbloqueio, botões de volume. Na parte de baixo, saída de som, USB tipo C e um microfone. Na parte de cima, P2, outro microfone. E do outro lado, temos aqui um botão dedicado para o Google Assistente. Quando você aperta, automaticamente abre o Google Assistente. Eu vou fechar. A Motorola alega que está aumentando o uso do Google Assistente, então eles mantêm o botão dedicado em toda a linha. E aqui a gaveta híbrida para dois nano SIMs ou um nano SIM e um micro SD. Dessa forma, ele tem um design assim, que é um design intermediário, mas está bem acabadinho. Esse material usado é legal, essa cor está bonita. É óbvio que não é para todos os públicos, mas de qualquer forma, eu gostei, achei bacana. E tem o índigo azul, azul índigo. Vamos falar um pouco da especificação e comparar um pouco com o G8 Plus. Esse cara, como eu falei, traz o Snapdragon 730, então ele dá um salto de até 57% em relação ao Snapdragon 665, que equipava o G8 Plus. E ao mesmo tempo que ele consegue manter uma economia de 20% de energia, já que a litografia desse chip é muito melhor. São oito núcleos aqui, sendo os dois mais rápidos rodando a 2.2 GHz e seis núcleos rodando a 1.8 GHz. É um processador que, em termos de CPU, não tem tantas vantagens, mas na parte gráfica traz essas evoluções por ser a linha gamer. Já em termos de memória, não há salto. Os mesmos 4 GB da versão anterior estão aqui, o que é uma lástima, porque esse produto merecia 6 GB de memória RAM. E a armazenamento, esse é o primeiro produto da linha Moto G a trazer 128 GB contra os 64 da linha anterior. Então, como vocês puderam ver, ele aumentou bastante aqui a tela, uma tela muito maior. Ele também melhorou muito a bateria. Ele, por fim, está com um desempenho muito melhor e um sistema de câmera muito melhor. Ele é uma grande evolução, na verdade, é a Motorola reposicionando o Moto G9 Plus, porque ela acredita que as pessoas estão procurando o melhor desempenho. Ela faz pesquisa de mercado e a galera está em cima de telefones com mais desempenho. E agora, a linha Moto G meio que entra na linha Motorola One com especificações que meio que se assemelham. Em termos de software, o Moto G9 Plus vem equipado com Android 10, com aquele conceito clássico da Motorola, de trazer um sistema mais puro. Então, a interface de usuário lembra muito do Motorola puro mesmo. Ela tira várias camadas que acabam os outros fabricantes colocando quando botam suas interfaces de usuários e ela alega que isso deixa o produto mais rápido. É difícil de cravar isso, mas é uma das justificativas que eles falam para eles terem adotado 4 RAM, que o sistema deles acaba sendo mais rápido. A outra é preço. Se você bota ainda mais RAM, fica ainda mais caro. Ainda mais caro, porque esse carinha aqui está chegando por R$ 2.499. O Moto G9 Play chegou por R$ 1.599 e o Moto E7 Plus por R$ 1.499. Claro que é preço de lançamento, tem pandemia, tem dólar nas alturas, mesmo assim, R$ 2.499, a gente nunca viu um Moto G nunca nem perto desse preço e agora eles chegaram nesse patamar. É um intermediário mais avançado, não chega a ser bem premium, mas ele pode competir com esse carinha aqui, que é o Galaxy A71. Então, que também traz mais ou menos R$ 2.000 e poucos reais e eu acabei de fazer a análise dele e provavelmente esse cara aqui em dois, três meses já vai estar nessa faixa também. E falando um pouco mais de software, se você der dois cliques aqui no botão de liga e desliga, dois cliques rápidos, você abre uma janela com seis atalhos. Esses seis atalhos são configuráveis, você pode botar como você quer. Lembra muito a tela Edge do Galaxy A71 e é mais ou menos a mesma ideia, só que em vez de arrastar para o lado, você dá dois cliques. Ainda falando um pouco do sistema, ele já não traz os três botões aí embaixo, ele traz esse conceito do Android 10, de por gestos, que lembra muito o iPhone. Então, você pode abrir, fechar os apps, entrar dentro da câmera, por exemplo, e navegar por deslocamento aqui dentro. São coisas que funcionam muito bem no iOS e o Android incorporou no Android 10 e aqui a Motorola já traz por padrão. Você pode mudar aqui nas configurações dele, mas ela incorporou dessa forma. O sistema está bastante fluido, como vocês podem ver, está bem rapidinho, apesar de ser uma tela de 60 Hz, é uma tela intermediária, então não tem nada de mais nesse sentido. E para finalizar a área de software, eles botam o app Moto aqui. Clicando no Moto, você tem aqui, jogue para valer e vai indo. Personalização, você pode customizar, criar um tema com a sua cara, com a sua fonte, você pode customizar tudo ao seu estilo e você pode também mexer em gestos. Esse que eu mostrei é o botão interativo, que é esse aqui do lado de dois cliques. Ele tem, dentro do Moto Actions, do Moto Ações, ele tem várias opções e ele reúne nesse app aqui tudo o que você pode fazer. Então é o melhor lugar para você ver dicas, truques, analisar do seu jeito. E eu achei bem bacana que aqui tem a área Play também, e nessa área Play a gente tem o Game Time, onde a gente pode configurar, bloquear notificações, ligações enquanto está jogando. E eu tenho aqui o código mobile instalado, e eu quero mostrar um pouco para vocês como é que se sai o Snapdragon 730G jogando um jogo médio, não é tão pesado, mas é médio. Então eu vou rodar um pouco de código mobile, mostrar a experiência e mostrar como é que é o Game Time também dentro do jogo. Vou começar uma partida rápida aqui. Enquanto carrega aqui o jogo, podem notar que tem um botãozinho aqui na direita, eu abri aqui as opções. Esse é o Game Time. E aqui você pode silenciar, ter notificações, ligações, tudo bloqueado aqui, e capturar a tela automaticamente e entrar nas configurações do jogo. Então, deixa eu ver como é que está rodando. Parece que está bem liso, bem fluido, sem nenhum problema. Só eu que sou ruim. Bum! Então, pessoal, está legal, está aceitável, aliás, mais do que aceitável, está bem interessante, está fluindo aqui nas configurações que estão no médio, eu já tinha dado uma olhada antes. Bom, quanto à mira, ninguém pode salvar, né? Então, é isso, pessoal. Eu vou mostrar um pouco também como é que fica no Netflix. Vou abrir o Netflix aqui e mostrar uma série para vocês terem uma ideia. Ó, uma série que eu estou assistindo agora, a Way, que é bem interessante. Parece que está bem interessante, eu vou trazer mais detalhes disso durante a análise. Bom, pessoal, de uma forma geral, é isso que eu queria mostrar para vocês do Moto G9 Plus. Ele, como eu já mencionei, foi lançado agora por R$ 2.499,00. Está salgado, a Motorola reposicionou ele numa categoria acima, está concorrendo com o próprio Motorola One, com alguns produtos, ela traz várias features aqui do Motorola One Fusion. Eles estão tentando criar telefones a cada vez mais próximos para dar opções para o consumidor, que já é fã da linha Moto G e não quer trocar uma linha que ele já conhece, então trazendo o telefone em um patamar acima. Esse telefone está disponível a partir do momento que você está vendo esse unboxing, está nos principais varejos na própria loja da Motorola, e eu vou trazer a análise, provavelmente daqui a umas duas semanas, eu tenho 10 dias úteis com ele em mãos, isso está contando a partir de agora, então nos próximos dias eu devo ter a análise completa, aí sim, entrando em detalhes que eu não estou entrando aqui nesse unboxing, beleza, pessoal? Eu sou Jackson Boyg, você já sabe, se você curtiu, deixa o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos, se você chegou por esse vídeo, assine o canal, aperte aí nas notificações para ficar ligado no nosso conteúdo. Fico por aqui, um abraço e até a próxima. Fico por aqui, um abraço e até a próxima.